Hoje vou falar sobre a evolução do canal da Nickelodeon. A primeira versão não se chama Nickelodeon, mas ele se chama Pinwell. Pinwell é um programa de parece o Vila Sésamo. Mas não é. Em 1900 pode se chamar de Nickelodeon. Mostrando parece um Shari Shappi mais versão, parece uma versão do Shari Shappi, né? Depois ele virou o canal para o Nickelodeon, sem Shari Shappi no fundo. Depois viram a era Silver Bomb. Depois viram a Cora Malera que conhecemos hoje, né? E atualmente virou mudando para Nickelodeon. Cara, eu vou santo demais.